Secretário de Estado da Igualdade e da Inclusão, se prevê o orçamento da atividade da Associação Feto Municipal. Secretário de Estado da Igualdade e da Inclusão, Elvina de Souja Carvalho e o município Manufarri declara se prevê o orçamento da atividade da Associação Feto Municipal. Orçamento nesse investe na atividade da Associação Feto Matadala para o desenvolvimento do Afmado Nenho e do município Manufarri no Nebel implementa atividades da base onde promove o Feto e a área rota. Secretário de Estado da Igualdade aprecia que a Associação Municipal seja um serviço. Secretário de Estado da Igualdade tem a fato incomprometido. Tão, ouçam, não, nós, em vez de Bairro, a Associação Feto Municipal será. Itaú, tu tem que preparar, tu assumir qualquer posição no mesmo que não for. Assumir a responsabilidade, assumir o dia, assumir o lolo. Também, vamos ter essa oportunidade, essa é a embaixadora, o prefeito, o Sr. Sanchelo. Representante e Presidente da Autoridade do município Manufarri, Alessio de Deus, parabéns-se à estrutura reeleita ou de lidera a Associação Feto Matadala para o desenvolvimento do Manufarri. O Manufarri precisa de um itabocira. A minha mãe é uma mesa com a bela. A minha mãe é uma mesa com a bela. A minha mãe é uma mesa com a bela, mas a mulher é uma mesa com a bela, mas a mulher é uma mesa com a bela. A bela é uma mesa com a bela. A bela é uma parceria humana e a seriana para atuar a atividade. E a parte ainda é uma mesa com a bela. A bela é uma mesa com a bela. O Congresista Alisa de Deus Nunes, atua sefesucubaboulosame, o subapresidente delito, tem que lorre programa afmademian do iabaze o de capacita Feto Sira, no ne Feto belecandidataan e eleição firmei. O Congresista Alisa de Deus Nunes, atua sefesucubaboulos. 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 O Congresista Alisa de Deus Nunes, atua sefesucubaboulos.